Ontem quem se apresentou aqui no Teatro Municipal foi o cantor Marcelo Genesi juntamente com o Quinteto da Paraíba. Antes da apresentação ele conversou com a repórter Mônica Victor. No bate-papo o Marcelo falou sobre sua parceria com os músicos da Paraíba, o atual momento de sua carreira, a relação com os fãs e também cantou uma música nova. Que a vida vale mil, mil vezes, sou nós dois. A apresentação de ontem fez parte do projeto Quinteto da Paraíba com Vida. A iniciativa dos músicos paraibanos de criar parcerias com outros artistas começou em 2016. O mais novo convidado do projeto foi o cantor Marcelo Genesi. E o encontro com o Quinteto da Paraíba é um encontro muito frutífero. Eu já conheci o Quinteto, mas as minhas músicas não. E aí a gente se deu conta que na estrutura interna das minhas canções mora ali um pós-romantismo da música erudita que tem muito a ver com o trabalho deles. Então camadas e mais camadas dessa linguagem de uma música mais camerística e com muito esmero. Marcelo, na tua carreira como é que você avalia o momento? O que você tem vivido em termos de carreira atualmente? Bom, no meu trabalho eu sinto que a vida é feita de fases e cabe ao artista transmutar o que ele vem pensando, o que ele está vendo ou o que ele está conectando. Então eu fiz dois discos bem recheados de arranjos e, como eu já disse, camadas musicais e tal. Mas com as canções, agora inauguro essa turnê com o Quinteto. Enquanto faço meu próximo disco, que deve chegar até o final do ano, algumas músicas já vão ter sido lançadas. Relação com o público, com os fãs, cada vez mais íntima? Acho que sim, acho que isso é mais um trabalho que a própria música tem que fazer, né? Acho que não cabe a mim, assim, além da música que eu faço, garantir esse tipo de afeto. No que diz respeito à acolhida dos fãs, à receptividade do que você produz, você sente realmente esse calor humano? Eu sinto nos feedbacks, né, das pessoas quando vêm conversar comigo sobre o efeito que determinadas músicas fizeram, assim, na vida deles. O cantor e compositor encerrou o bate-papo apresentando uma nova canção. Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. A gente busquei nas veredas da cidade ser inteiro e não metade, pois metade eu me sinto só. Sonhei com amor e plenitude, descobri que sonho ilude e até a pedra vira pó. Ainda hoje eu tô procurando assim, quero achar o amor que é pra mim. Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Por que um raio cai? Por que o sol se vai? É natural que seja assim você aí, eu aqui, exatamente aqui. Para quem perdeu esse encontro aqui em Campina Grande, hoje e amanhã, o Quinteto da Paraíba e Marcelo Genesi se apresentam em João Pessoa, no Espaço Cultural da Paraíba, a partir das nove da noite.